Ministro, o senhor teve recentemente aqui em Curitiba, durante o ato de lançamento do financiamento federal às obras do metrô curitibano. Queria saber do senhor o que foi decisivo no projeto de Curitiba para que fosse a cidade escolhida a receber esse financiamento de R$ 1 bilhão a fundo perdido e mais R$ 750 milhões em financiamentos e empréstimos a juros baixos. Ministro, o que foi decisivo para que Curitiba fosse uma das cidades escolhidas para receber todo esse volume de recursos? Olha, Márcio Miranda, bom dia, prazer enorme falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN. Dizer que nós realmente estivemos aí com a Presidenta da República para fazer o lançamento do metrô. Então, posso dizer aos ouvintes da sua rádio, Márcio Miranda, dizer que Curitiba foi uma das cidades contempladas com o metrô. Até agora, só três cidades. Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, nós tivemos o prazer e a honra de lançar o metrô para a gente ofertar um transporte de qualidade. E serão investidos aí, como você bem falou, R$ 1 bilhão a fundo perdido e R$ 750 milhões em financiamento. Você sabe que a preços com juros reduzidos e também com a contrapartida, o investimento total vai chegar a R$ 2 bilhões e R$ 400 milhões. De forma que está de parabéns Curitiba e a gente quer que o povo de Curitiba tenha um transporte de qualidade. Quem anda de metrô é um transporte de primeiro mundo e a sociedade quer isso, um transporte seguro, confortável, com a tarifa socialmente justa.